Passa o piru 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 Boa noite, já percebi que tu não quer nadar hoje, mas meu pipi tá ansioso e maluco, apelidado de Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo, deixou-se a chota com o remorso dele duro, Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo, seu pesadelo quando tu trombar no escuro. Seca!